E ó, o motociclista precisou de atendimento médico depois de cair na 369, em cima do viaduto ali da 10 de dezembro, tá? 10 de dezembro, perdão, já perímetro urbano da cidade. Laís, grave essa história, hein? Pois é, Juliano, esse homem de 31 anos estava ali na BR-369, entre Ibiporã e Londrina. Ele estava seguindo o sentido Londrina, quando perdeu o controle da moto e acabou caindo e batendo a cabeça no meio fio, por conta dessa queda e ele estaria também em alta velocidade, o capacete acabou saindo da cabeça dele, então ele teve traumatismo crâniano e também um trauma em face. A gente vê aí que o SAMU foi acionado, quando isso acontece é porque o caso é mais grave, precisa do apoio médico, esse homem foi encaminhado à Santa Casa de Londrina. E agora a gente vai ouvir uma sonora com o soldado Lincoln, que acompanhou todo esse procedimento. Vamos acompanhar. Todo momento ali ele estava inconsciente, né? Teve vários sorrimentos pelo corpo ali, mas as principais ali foi trauma de face e trauma de crânio, né? Então a doutora precisou entubar, inclusive, e levou para o hospital. Aparentemente ele estava bem rápido ali na rodovia e ele foi deslocado aí bastante metros. Foi encontrado bem longe do princípio, do início do acidente. Foi bastante forte o impacto, principalmente pela velocidade que ele estava ali na via. No princípio o capacete acabou saindo mesmo, então o que agravou bastante, né? Acabou agravando bastante a situação dele ali, que teve o trauma de crânio e o trauma de face, né? Então já agravou bastante. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.